O Senado deixou para segunda-feira a votação da medida provisória que combate fraudes no INSS. Isso depois de uma semana de corrida contra o relógio no Congresso para evitar a perda de validade de várias medidas provisórias. Assunto para a nossa Selma Dias. Oi Selma, bom dia para você. Será que vai dar tempo? Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, teoricamente essa votação está dentro do prazo, mas a pergunta é, vai ter quórum? Porque a gente sabe que na segunda-feira é sempre um dia esvaziado. O presidente Davi Alcolumbre convocou essa sessão e está conversando ali com os líderes para tentar garantir a presença necessária. A ideia é votar a 871, que busca ali combater fraudes no INSS, e a 872, que amplia até 2020 o prazo para o pagamento de gratificações a servidores e empregados cedidos à AGU. Essa correria toda tem uma explicação, é que o Congresso tem até 120 dias para votar essas medidas provisórias, essa tramitação começa sempre na Câmara, que é a casa iniciadora, e depois o Senado precisa revisar. O problema é que os senadores estão recebendo isso muito em cima da hora e aí tem que votar a toque de caixa sem debater e isso tem causado um mal-estar ali entre eles. Agora vou falar um pouquinho de reforma da Previdência. O texto recebeu 277 emendas, 60% delas no dia de ontem. Essas emendas serão debatidas e também votadas na Comissão Especial e o próprio relator, o deputado Samuel Moreira, pode também acatar essas sugestões no parecer que deve apresentar até o dia 15. É isso, Carla, eu volto com você. Certo, Selma, muito obrigada. Bom final de semana para você.